Sinto a balada minha calma Embriagada minha alma Efeitos da tua sedução Oh, minha romântica senhora tentação Não deixes que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica senhora tentação Não deixes que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu vi esta fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição Não sei possível A balada minha calma Embriagada minha alma Efeitos da tua sedução Oh, minha romântica senhora tentação Não deixes que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica senhora tentação Não deixes que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu vi esta fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição Não sei Música